Olha pra cá, Deus me falou que você vai receber uma honra de Deus tão grande até o final desse mês na tua vida financeira que vai impactar toda a estrutura da tua vida e da tua casa. Tu crê? Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele vai mudar toda a estrutura da tua vida, da tua casa, por esses dias. Eu vejo uma data dia 21 para o dia 26 de agosto, Deus colocando uma vitória financeira nas tuas mãos. Deus manda dizer para ti que até o dia 21, filha, cala tua boca. Até o dia 21, filha, fecha tua boca, porque até o dia 21, Deus vai mover o céu, fecha tua boca, porque até o dia 21, Deus manda dizer para ti, tu vai receber um dinheiro grande nas tuas mãos, tu vai receber uma providência financeira na tua vida, tu vai receber um cheque nada e resultado de vitória. Deus falava assim para mim, meu filho, diga para ela que não se preocupe, porque você anda ansiada assim a tua ansiedade. A sede da ansiedade tem sido grande para te afetar. Deus está dizendo para você que Ele viu por esses dias que estão se juntando para tentar te derrubar. Ah, papai do céu olhou para você hoje e disse assim, nessa ninguém toca. Nesse ninguém toca. Nessa ninguém toca. Deca, manda a gasúbria. O céu olhou para você por esses dias e falou assim, nessa daí ninguém toca. Nessa daí ninguém mexe. Nesse daí ninguém vai tocar. Até o dia 21, tu crê que Deus vai fazer na tua vida? Até o dia 21, Deus falou essa data para mim. Será o mês da reviravolta? Será o mês do chequinar? Será o mês da mudança? Será o mês que você vai olhar para trás e vai rir de tudo que você passou? Deus falou assim para mim. Meu filho, diga para ela. Que ela vai ter uma notícia, um telefonema por esses dias. Que vai alegrar muito o coração dela. Deba, xande, camandaga, gasúbria. Tu está preocupada porque estão se levantando, estão te perseguindo. Por quê? Olha, Deus manda dizer para você que tem inveja de você, só quem é fraco. Porque os fortes te admiram. Só tem inveja de você, os fracos. Porque os fortes, leve a sombra, né? Pandaraia, tem que te admirar pela força que você é. Deus está dizendo para você hoje. Para de se importar com todo mundo e começa a se importar com você. Para de querer resolver problemas de todo mundo. Para de querer fazer por todo mundo. Para de querer mostrar assistência por todo mundo. Pare de querer fazer por todo mundo. Deus está dizendo para ti. Que chegou o momento. Chegou o momento. Compartilha essa life aí. Compartilha essa life aí. Que eu entrei agora. Chegou o momento. De você. Pegar o que é teu. Eita grande. Chegou o momento. De você. Pegar o que é teu. Pega a visão. Chegou o momento, filha. De você conquistar o que é teu. De pegar o que é teu. De ter o que é teu. De ter o que é teu de volta nas tuas mãos. Vai ser o dobro. Deus me mostra que você tinha algo. Você tinha uma vida financeira até boa. E entrou pessoas na tua vida e te estragou. Entrou amizades na tua vida. Estragou. Entrou pessoas na tua vida. Que estragou. Mas papai manda dizer que ainda há esperança. Você vai ter o dobro daquilo que foi tirado de você. Você vai receber muito mais daquilo que um dia você obteve. Eu estou arrepiado aqui. Papai manda dizer assim para ti. Enxugue as lágrimas. Tire a tristeza. A preocupação. Deus está dizendo. Sou Deus de surpresa. Deus de providência na terra. E te prepara porque a providência minha filha. Até o dia 21. Vai chegar com força nas tuas mãos. E ele diz assim para ti. Operando eu. Operando eu na tua vida. Quem impedirá. Deixa quem quiser se levantar. Porque se levanta os fracos. Para contra a tua vida. Porque os fortes te admiram. E vão ter que te aplauder e dizer. Olha aí. Conseguiu. Conseguiu. Você. Você disse data. Você disse mês. Para alguém. Que ia conseguir. Sabe qual é o teu erro? Teu erro é abrir a boca demais. E confiar em quem não deve. O seu erro é confiar em quem não deve. Você ainda não entendeu. Papai do céu manda dizer assim. Mesmo se você estiver só. Contigo eu serei. Mesmo se você estiver só. Os projetos que tu arquitetou. Será implacavelmente assim eu farei. Deus está dizendo para você hoje nessa noite. Em bom e alto som. Te prepara. Te prepara. Porque o projeto não está morto. O teu sonho não está parado. Deus manda dizer para ti. Te prepara. Tu vai realizar. Coisa grande aí nesse lugar. Você disse. Tal mês eu vou conseguir comprar a casa. Não conseguiu. O mês passou. Tal mês eu vou conseguir comprar o carro. Não conseguiu. O mês passou. Tal mês eu vou receber. Chegou o dia. Não recebeu. Papai manda dizer para você. Pare de falar. Pare de dizer para pessoas. Pare de dizer o que tu ganha. O que tu tem. O que tu faz. O que tu vai fazer. E derrebe a salma na lama na gasômbria. Pare de abrir a boca. Deus está dizendo para você. Aquietar e saber que eu sou Deus no silêncio. Aquietar e saber que eu sou Deus que opero. Aquietar e saber que eu sou Deus que ajo. Aquietar e saber que eu sou Deus. Nesse processo. Deus vai fazer esse deserto de camarim na tua vida. A plateia está pronta. Tem gente que está só observando. Achando que tu vai cair. Mas a plateia da inveja. A plateia do ódio. A panelinha. A reunião. É, Deus está falando. Eles mesmo que estão esperando tu cair. Vão ter que se levantar. E vão ter que te aplaudir. Deca baixar. Deca la bala. Sobe deca la baia. Vão ter que te aplaudir. De pé, minha filha. Ei, Deus manda dizer para você que nesse deserto ele vai fazer camarim. E ele vai bradar na tua vida. Tu vai brilhar. Tu vai brilhar por esses dias. Porque alguém tem que sentar. Eles tem que ficar sentados. Deixa eles esperarem sentados. Porque eles estão esperando em pé. Por quê? Eles estão esperando tu cair. Eles estão esperando tu... Ah, vou esperar demais. Quem espera em pé, cansa. É melhor eles sentarem. Porque quando tu aparecer, Deus mostra em evidência. Tu vai brilhar por esses dias. Até o dia 21, Deus manda dizer para você. Preste atenção. Compartilha esse vídeo aqui. Até o dia 21, Deus manda dizer para você. E eu falo sem medo. Aproximadamente dia 21 de agosto. Ou 21... Não, 21 de agosto para o dia 26. Deus está dizendo. Guarda essa data. Dia 21, 22, 23, 24, 25. Seis dias. Seis dias. Deus vai colocar uma bênção financeira nas tuas mãos. Tu crê? Vai ter gente que vai ficar espantado. Vai ter gente que vai ficar em choque. Vai ter gente que vai ficar sem acreditar aonde tu chegou. Vão ficar sem acreditar o nível que tu chegou. E Deus já me mostra. Compartilha aí. Deus me mostra que você gosta muito de perfume. Te prepara porque eu vejo um guarda-roupa assim lotado de perfume. De todo tipo. Eu vejo uma variação. De minha sóbria. De uma barra e a sóbria. Cada perfume é uma unção diferente que papai vai colocar. É cada essência de fogo. Ela é minha sóbria. Eu vejo tu recebendo uma recompensa de honra. E papai manda dizer para você. É uma quantia. Essa quantia não é pouca não, minha filha. Essa quantia não é pouca não. Vai ultrapassar dos mil. Papai manda dizer para você. O que eu vou colocar nas suas mãos vai ultrapassar de mil reais. Você ainda não está entendendo o mistério. Tu está chorando aí. Tu está inquieta nesse lugar. Tu está inquieta nessa casa. Tu está dizendo, Deus, eu não estou aguentando. E papai manda dizer assim. Se te segura. Aquietar e saber que eu vou agir. Porque eu estou vendo uma mulher que está me vendo aqui através dessa transmissão. E dizendo assim. Deus, eu estou no limite. Deus, eu estou assim tão fraca. E Deus vai agir no teu limite, filha. Ele está agindo ao teu favor nesse teu limite. Porque Deus escutou por esses dias. Tu te ensina assim. Senhor, sou eu sozinha por tudo. Mas ninguém é por mim. Deus manda dizer que eu valo por maioria. Eu sou contigo na terra. E se eu sou contigo, quem será contra vós? E quando eu sou contigo, até quando eu vou na frente, até eu quero apagar, é errado. Dá certo. Dá certo. Dá certo. Dá certo. Rebeca, baixadeca, la bara, sobe de randala, la baia, chai. Xa, la managa, sobe a la managa, sobe a. Tem gente que te trata como louca nesse lugar. Tem gente que tem te taxado como louco aí nesse lugar. Vão ter que ver a louca se levantar. Vão ter que ver a burra se levantar. Vão ter que ver a burra conquistar. Vão ter que ver a louca andando no Alange Rover. Vai ter que ver a louca dando dos melhores perfumes. E ainda vai ficar assim, ó. Qual que eu escolho hoje? Vai ter que ver a louca abrir a porta do guarda-roupa. E escolher qual roupa eu vou usar hoje. E papai do céu manda dizer. Te prepara. Porque tu vai ficar assim. Qual que eu vou escolher hoje? O que é que eu vou escolher pra sair, pra andar, pra comer, pra ir pra restaurante. Pra ir pra um shopping, pra me distrair, pra viajar. Papai manda dizer pra você. Não perca a esperança. Mantenha a fé. Fique em silêncio e te prepara. Porque antes desse mês acabar, eu vou chutar o balde. E vou dar uma reviravolta na tua vida. Sabe que tem gente que são fracas e se levantam contra você. Porque os fortes te admiram. Porque tu passou por coisa que tu não era nem pra tá aí mais. Você já passou por muita coisa. Já tinha tudo pra desistir. Dequeminha sobreleve calabaia. Você, você já foi traída. Você já foi enganada. Você já foi iludida. Você já foi, olha, passada pra trás. Teve gente que já fez de tudo pra tirar você do lugar. Teve gente que já tentou te deixar realmente nas últimas. Papai manda dizer pra você. Que você tá pronta. Meu Deus. Compartilha. Curta esse vídeo aqui. Vai curtindo esse vídeo aqui, meu povo. Vai curtindo esse vídeo aqui. Porque curte com força esse vídeo aqui. Porque essa life de hoje. Meu Deus. Você vai ficar pra história. Tem gente que não te suporta porque tu não desiste. Tem gente que não te suporta porque tu ainda luta. Tem gente que não te suporta porque tu ainda está no lugar. Tem gente que tem raiva até mesmo que você ainda tá na casa. Tem gente que tem raiva de você porque você ainda está na casa. Que você ainda está no seu lugar. Porque tem gente que se pudesse te arrancar desse lugar pra te colocar bem longe. Já teria feito todas as maneiras. Mas não consegue. Quem te colocou aí foi Deus. E Deus só vai te tirar daí quando Ele quiser. Alguém precisa entender que Deus faz da tua vida o que Ele quer. Não que eles querem. Meu Deus está pegando fogo aqui, viu? Aqueles que pegaram o teu nome. Aqueles que pegaram o teu nome. E jogaram na lama. Vão ter que ver Deus tirando da lama. Igual o diamante que se lapida. Meu Deus. O diamante quando tira da lama faz o quê? Lapida. É cuidado. Lapidado. Lebe calabarachai. Alguém vai ter que te ver próspera. Tu não crê não? Eu creio. Deus acabou de falar comigo aqui. Tu vai ser a pessoa mais próspera da tua casa. Da tua família. De todos. Da tua parentela toda. Porque pessoas até... Eu falo mesmo, Deus, isso? Pessoas até da tua própria família. Desacreditou em você. Pessoas da tua própria família. Teve gente da tua própria família. Que não fala... Tem pessoas da tua própria família. Que não fala contigo hoje. Tem alguém da tua família. Que não te suporta. Tem alguém do teu sangue. Que não vai para a tua cara. Mas sabe por quê? Porque não está no lugar que você está. Porque Deus te escolheu. Porque a lama chavei com a mandada sobria. Tem pessoas da tua própria família. Que se acha capacitado. Que se acha... Que se achava lá atrás. Que se achava assim. Eu vou ser alguém. Tu não vai ser ninguém. Eu vou conseguir tudo. Tu não vai conseguir nada. Teve gente da tua própria família. Que te tachou de pessoas sem futuro. Teve pessoas da tua própria família. Que te tachou como a patinha feia. Como um patinho feio. Como a ovelha ali desgarrada. A ovelha escanteada. Mas é você mesmo que vai vencer. E eles tudinho vão ter que ver. Eles vão ter que ver. Vão ter que dizer. Vão ter que tirar o chapéu para você. Eu vejo alguém ferido aqui. Deus está me mostrando. Um coração ferido. Eu vejo uma mulher ferida aqui. Por causa de alguém da família. Eu vejo um pedido de perdão. Eu vejo um pedido de perdão. Uma ídolo de repente. Rebe comanda. Arábia súbria. Eu vejo assim. Um pedido de perdão. Vim chorando. Rebe cala súbria. Eu vejo Deus soprando o vento. Lá naquela família lá. Eu vejo assim. Rebe comanda. Arábia súbria. Arábia súbria. Se eu for falar o que Deus está me mostrando aqui. Ah, meu Deus do céu. Se eu for falar o que Deus está me mostrando aqui. Minhas bênçãos. Vocês vão ficar assim. Jesus. Eita. Arábia súbria. Posso falar? Compartilha. Curta esse vídeo aqui. Curta esse vídeo. Curta esse vídeo. Porque o negócio está pegando fogo. Arábia súbria. Arábia súbria. Arábia súbria. Arábia súbria. Eu vejo alguém da família. Eu vejo um jovem. Entrando em uma situação. Dequem minha súbria. Eu vejo um jovem. Entrando em uma situação. Terrível. E eu vejo. Que só você. Vai poder resolver. Eu vejo. Eita. Lá vassoura. Eu vejo que é alguém do teu sangue. Eu vejo alguém. Aqueles que mais te desprezavam. Aqueles que te desacreditavam. Aqueles que te julgavam. Eu vejo um reboliço. Na vida de um jovem. E eu vejo que esse jovem. Vai ter que sair depressa. Arábia súbria. E só você. Vai poder resolver essa situação. Diga aí. Te prepara. Porque tu vai confirmar. Aqui depois. Outro dia. Tu vai dizer. Pastor. Tu lembra do que tu falou. Naquele dia. Pois bem. Deus manda dizer para você. Minha filha. Que as lágrimas. Nem caiu no chão. Do que você já derramou. Quantas madrugadas. Tu passou em claro. O diabo da insônia. Querendo atacar você. Com a crise de ansiedade. Mas papai manda dizer para você. Minha filha. Porque a porta que ele vai abrir. Por esses dias. Vai ser muito maior. De todas as portas. Que um dia já se fechou. Na tua vida. Eu vejo Deus abrindo uma porta. E a porta é da honra. A porta é grande. A porta é de vitória. A porta vai ser emplacável. Na tua vida. Porque aqueles que te abandonou. Aqueles que te julgou. Aqueles que te largou. Vão ter que aplaudir. E vão ter que dizer. Ela. É a pessoa mais bem sucedida. Da nossa família. Mas como é que pode. Ela não tem muito estudo. Ela não tem muita experiência. Ela não sabe muita coisa. Ela não sabe muito falar. Pois bem. Olha a gente aqui. A gente que tem faculdade. A gente que passou por isso. Passou por aquilo. Passou em concurso. Passou por isso. E nem a gente conseguiu chegar no patamar. Que ela chegou. Mas como é que pode. Vão ter que entender. Que Deus te escutou. Quando muitos não te viam. Meu Deus. Vão ter que entender. Que Deus escutou você. Dentro de um quarto. Na tua cama. No desespero. Calada. Deitada. Olhando para o teto. E dizendo. Deus. O que será? Amanhã. Deus me trouxe aqui para profetizar na tua vida. Até o dia 21 desse mês de agosto na tua vida. Ah pastor. Tem tantos dias daqui para lá. Hoje é dia 18. Conta a partir de hoje. 18, 19, 21. Falta quatro dias. Deus manda dizer para você. Daqui a quatro dias. Eu sou Deus de reboliço na tua vida. E eu deixo de ser profeta. Se Deus não fizer. E cumprir na tua história. Até eu vou voltar aqui. Vou falar. Olha que Deus fez na minha vida. A palavra de Deus vai falar. Que Deus virou o cativeiro de Jó. Enquanto Jó orava. Deixa teu pinto de oração. Porque eu vou orar pela tua vida. Porque eu creio que Deus. Ele vai fazer na minha vida. Através da oração. Que eu vou orar pela tua vida. De madrugada. Você está pegando? Quando alguém não consegue te impedir. Quer te copiar. Mas nem te copiar não presta. Porque aquilo que é original. Já está avançado. Papai manda dizer para você. Não se preocupe com aqueles que te invejam. Se preocupe apenas em evoluir. Porque você vai evoluir muito mais. E até quem se levanta para te derrubar. Vai ter que entender que está fazendo um favor. Está até levando mais para cima. Cada dia mais. Porque quem não é visto. Não é lembrado. Deixa quem quiser achar. Que vai lhe prejudicar. Vai ter que entender. Que de vez de lhe prejudicar. Lhe ajudou a avançar. Meu Deus. Eu vejo um telefonema. Viu? Vejo o telefonema. E é um homem do outro lado. Alô? Eu não sei quem está esperando uma causa na justiça aqui. Mas papai manda dizer para você. O papel que estava embaixo. Deus colocou em cima. De sexta-feira para cá. De sexta-feira para hoje. Que é domingo. O papai me trouxe aqui para lhe dizer. O papel que está lá. Que você assinou. Deus manda dizer. Eu assim coloquei em cima, filha. De sexta-feira. Eu estou arrepiado aqui. Minha sobria. É barachada. É camanaia sobria. De sexta-feira para cá. Deus colocou aquele papel que você assinou. Em cima. Em cima. Por quê? De sexta-feira para cá. Papai manda dizer para você. Que alguém procurou um tempo. Para dar uma revisão nos papéis. E o teu papel estava lá no fundo. O papai colocou em cima. E a partir de segunda-feira. Tu vai entender o mistério do que eu estou falando aqui. Reba na la suria. De la baia saia. Dei minha suria. Estou arrepiado, minha gente. Olha para isso aqui. Olha para isso aqui. E tem minha sobra. De reba e a saia. Leba camanaia. Alguém da tua família não te suporta. Por quê? Porque você não ficou lá. Alguém achou. Que você tinha que ter a obrigação. De estar dentro. De estar junto. De vegetar junto com todos. Mas Deus te escolheu foi para ser igual. Não. Para ser diferente. Os iguais. Não te suporta por você ser diferente da tua família. Você está entendendo? Os iguais não te suportam por você ser diferente da família. Porque eles queriam que você estivesse dentro. Existem pessoas que estão aqui. É irmão. É irmã. Que te questiona. Por que tu não vai ver a tua mãe? Por que tu não fica direto? Por que tu não vai? Fala que você mudou. Ei. Ela está viva ainda. Não é verdade? Tem gente que fica te cobrando o tempo todo para tu ir. Mas nos momentos difíceis da tua vida. Não foi mãe. Não foi pai. Não foi irmão. Não foi família. Não foi ninguém que estava contigo. Deve acabar da lavachada. Nos momentos de enfermidade. Eu vejo tu numa cama. Olhando para um lado. Olhando para o outro. Se tu pede medicamento. Cadê? Cadê a mãe? Cadê o pai? Cadê os irmãos? Que te cobram tanto. Tanto. Para que você esteja perto deles. Que você faça uma visita a eles. Não é? Olha aí. Não é verdade? Curta esse vídeo aqui povo de Deus. Vai curtindo esse vídeo. Vai curtindo esse vídeo. Porque eu comecei agora. Irmãos. Entenda uma coisa. Se você não seguir em frente. E fazer tão somente o desejo e a vontade dos outros. Você nunca vai sair do lugar. Pegou a visão? Não importa se é mãe. Não importa se é pai. Não importa se é irmãos. Você tem que dedicar o seu tempo exclusivamente a você. Porque se você não fizer isso. Você nunca vai chegar onde você determinou. A chegar. É muito fácil. Lá atrás. Todos desacreditaram em você. Aí quando você começou a subir financeiramente. A tua vida começou a melhorar. Aí começa tudo se enxergar. Tudo se enxergar junto. Aos poucos. Um se enxergando ali. Passando sem quantos tempos. Sem falar com você. Sem mandar mensagem. Sem ligar para você. Sem absolutamente nada. Aí quando Deus começou a fazer na tua vida. Que ele está fazendo. Ele ainda vai fazer muito mais. Aí estão se enxergando aos poucos. Nessas horas é família. Nessas horas que existe consideração. Aí Deus me trouxe aqui para lhe perguntar. Tu fica aonde? Nessa situação. Ou tu para a tua vida para cuidar. De todos. Ou tu começa a parar a tua vida para cuidar de você. E tem uma coisa mistério aqui. Você tem que entender. Que para pegar na tua mão. Ó. Mão. São poucos. Mas para pegar no teu pé. Assim ó. Estou mentindo. Para pegar isso aqui na tua mão. São muitíssimos pouquíssimos. É Deus quem fala essas palavras. Porque nem falar essas palavras complicadas é Deus. Né? Mas para pegar nisso aqui ó. Isso aqui ó. É muitos. Então você tem que entender uma coisa. Abra a mão daquilo que pega no teu pé. Abra a mão daquilo que te julga. Abra a mão de quem não está do teu lado. Quando tu precisa verdadeiramente. Abra a mão de pessoas. Abra a mão de coisas. Abra a mão de lugares. A qual não te acrescenta. E falta não te faz. Abra a mão daquilo que Deus te pate e dá. É abrir mão. Tu não pediu uma resposta a Deus por esses dias. Tu falou. Deus fala comigo. Eu preciso que o Senhor use alguém para falar comigo. Eis-me aqui ó. Deus me trouxe. Tu não estava pedindo uma resposta. Abra a mão do que te fere. Abra a mão do que não te traz felicidade. Dê um sorriso no teu rosto. Abra a mão de quem não te elogia. Abra a mão de quem não torce pelo teu crescimento. Pela tua evolução. Abra a mão de pessoas. Não pare sua vida para ninguém. Não pare sua vida para absolutamente ninguém. Você está entendendo? Você vai ser uma das pessoas mais bem sucedidas financeiramente. E eu estou falando com tanta fé. E eu vejo pelos olhos da fé. Que quando tu entrar na tua conta. Num aplicativo da tua conta bancária. Tu vai olhar com orgulho. E tu vai dizer assim ó. Deus faz. Tu ainda vai abrir a boca e vai olhar os números assim ó. E tu vai dizer assim ó. Deus faz. E sabe o que você vai continuar fazendo? Calada. Compre as tuas coisas. Pague o que tu tem que pagar. Faça o que você tem que fazer. E sempre calada. Porque a partir de hoje. Deus está colocando o zíper. Aqui ó. Na tua boca. Ninguém precisa saber não. Ninguém. Mas ninguém. Não vou contar para ninguém a vitória de Deus na minha vida. Ninguém. Porque se tu entra em uma enfermidade. Tu sabe com o que tu pode contar. Quando tu cai em cima de uma cama. De um hospital. Ou de uma enfermidade dentro da tua casa. Tu sabe com o que tu pode contar. Aí papai está dizendo para você. Fecha tua boca. Quando receber. Ou antes de receber. Ou o que vai fazer. Meu Deus. Alá passou. Curta esse vídeo aqui agora. Se tu crê que Deus está falando contigo. Desde o começo dessa transmissão ao vivo aqui. Que eu vejo você recebendo um dinheiro aí. Grande viu. Eu estou dizendo isso desde o começo do vídeo. Porque Deus estava me inquietando irmão. Todo dia eu estou orando de madrugada. Amanhã eu vou para o monte. É fazendo jejum. Foi dez dias de jejum. Deus tem me embradado tão grande no espiritual. De uma forma tão extraordinária. Que você não tem noção. Aí Deus está dizendo para alguém aqui. Tua vida vai mudar. Da água. Para o vinho. Tu vai ter. Você não tem noção não minha bênção. Você vai ter tanto. Que você vai ficar pensando assim. O que eu vou fazer? Sabe quando você sai de casa? Sabe? Vou fazer almoço hoje não. Vou comer no restaurante. Sabe o que é você? Ah. Ficar despreocupada. É o que Deus vai fazer na tua vida por esses dias. Você vai ficar despreocupada. Porque Deus está vendo a ansiedade do teu coração. Tu está preocupada com algo. Tu está preocupada com algo que precisa pagar. Tu está preocupada com o dia do amanhã. Tu está preocupada com o final desse mês já. Tu está preocupada se vai dar tempo. Se você vai conseguir pagar. Ei. Deus manda dizer para você. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Cujo Deus assim nunca fez. Ele nunca deixou faltar. E se as coisas estão acontecendo ultimamente por esses dias. É porque Deus está fazendo assim. Estou eu te preparando para colocar o melhor nas tuas mãos. Tu está esperando por algo. E Deus manda dizer para ti. Vai ser maior do que tu está imaginando. O teu pensamento é pequeno para aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Você anda preocupada dentro de uma... Eu vejo você dentro de um quarto. Dentro de uma casa. Você andando para lá e para cá. Vai para um lado. Vai para o outro. E com o telefone na mão. Deus me mostra você com o telefone na mão. Mandando um áudio. Falando com pessoas. E não sei o que. E não sei o que. Aí vai cozinhar. Eu vejo você botando o telefone no armário. Em cima. E falando. Eu vejo ali você. Deus manda dizer. Pare com isso. Pare de preocupação no teu coração. Deus vai colocar. E será lindo o que Deus vai fazer na tua vida. Eu vejo uma casa grande. Eu vejo um carro. E tudo é no tempo do Senhor. Ele está dizendo. É no meu tempo. E quando eu fizer. Tu vai entender que foi necessário demorar para eu colocar. Papai manda dizer para alguém aqui. Comece a juntar. Comece a se preparar. Porque o que você vai ter. Vai dar para resolver. E ainda vai sobrar. Deus está dizendo. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Porque você está se preocupando. A palavra de Deus vai falar também. Que Davi. Estava dentro de uma caverna. Enquanto os inimigos tinham tomado o trono. Se rebelaram contra ele. A pior decepção é de alguém da própria família. Não é verdade? O próprio filho tomou o trono. E Davi estava onde? Dentro de uma caverna. Mas quando Deus escolhe. A coroa. A honra. A cadeira. E quando Deus determina. Por mais que o diabo tire. Deus ele devolve. E quando Deus devolve. Devolve em dobro. E é por completo. Não pela metade. Deus permite a reviravolta. Mas Deus ele permite. A solução. Eu não sei o que você está passando filha. Mas hoje. A depressão cai por terra. Hoje. A crise de ansiedade cai por terra. Hoje. Essa preocupação na tua vida. Não vai mais existir. Os fortes te aplaudem. Só os fracos que te perseguem. Porque eles não tem capacidade. De se permanecer de pé. E mediante tudo. Que você já passou um dia na tua vida. Você já perdeu muito para chegar até aqui. Você já perdeu muito. Deus me mostra que. Um dia você foi bem. Na tua vida financeira. Você já foi uma pessoa bem. Deus me mostra que um dia. Você já teve a alegria. De olhar para tua conta. E hoje você entra com preocupação. Aí papai do céu me trouxe aqui para dizer para você. Para de se preocupar. É igual aquele louvor que se diz assim. A árvore foi cortada. Mas ainda existe raiz. E Deus manda dizer para você. Que você não está derrubada não. Alguém pensa que você. Está derrubado. Alguém pensa que você. Está derrubada. Mas eles estão enganados. Porque. De derrubada você não tem nada. Porque aquele que te segura. Não te deixa cair já. Mais. Labarachadekabadaramanai. Eu estou lendo os comentários de vocês. Porque é muita gente comentando aqui. Curtam esse vídeo. Curtam esse vídeo, minha gente. Curtam esse vídeo aqui. Amém? Para ajudar. Porque quando vocês curtem. Mais pessoas conseguem entrar aqui e ver. Compartilhe para o WhatsApp de vocês. Compartilhe. No WhatsApp de vocês. Pegue um link e compartilhe essa live. No WhatsApp da família. No WhatsApp de todo mundo. Nos grupos também. É bem fácil. Amém? Tem uma mulher aqui. Que Deus está me revelando. Que precisa de uma oração. Em uma enfermidade. Que apareceu. Deus me mostra. Uma enfermidade que apareceu do nada. E não precisa nem você comentar aqui. É porque Deus está me mostrando mesmo. Deus me mostra uma mulher que está aqui nessa live. Que está me assistindo com o celular na mão. E eu vejo uma enfermidade aparecendo do nada no corpo. Deus manda dizer para você. Que tu crê. Que através dessa live de hoje. Tu vai sair daqui curada. A palavra de Deus diz. Que o choro. Tura uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhã. E eu vejo uma mulher. Fazendo. Uns exames. E preocupada. Papai do céu manda dizer assim. Por que tu andas aflitas? Por que tu andas assim preocupada? Eu vejo você fazendo uns exames. Por esses dias eu vejo você indo. Em um laboratório. Fazer uns exames. Se você não marcou. Vai marcar. Porque eu vejo um médico. Prescrevendo uns exames para você fazer. Ah, paixão. Eu vou fazer exames. Eu estou bem. Mas Deus me mostra. Você entrando em um laboratório. E eu vejo você sentada. Em uma cadeira. Que tem um negócio que bota o braço assim em cima. Eu vejo um negócio. Uma liga que amarra no braço. Uma liga. E eu vejo o médico tirando. Fazendo um exame em você. Uma bateria. Mas eu vejo você não fazendo só um exame de sangue não. Eu vejo você fazendo um exame de outras coisas também. E Deus manda dizer para alguém aqui. Não se preocupe. Sou eu, Deus, que cuido. Da tua saúde. Sou eu, Deus, que cuido. De você. Está preocupada assim por quê? Deus acabou de falar algo para mim aqui. Meu Deus do céu. Deus falou assim para mim. Que alguém fez um trabalho mal feito. Preste atenção. Alguém fez um trabalho para afetar a tua saúde. Eu vejo uma obra. Eu vejo uma mulher. Fazendo uma obra. Feitiço. Mas foi muito mal feito. Inclusive. Até afetou você. Um pouco. Por quê? Porque o efeito não foi grande. Porque Deus, ele colocou uma barreira. Mas existe uma mulher. Que ela tem uma inveja. Uma perseguição contra a tua vida. Que ela não se conforme e não aceita. De forma nenhuma. Ela não te suporta. Ela não te suporta. Mas por quê, pastor? E se eu te falar que é por causa de um homem. Tu acredita? Eu vejo uma mulher que ela não te suporta. Ela já foi até no centro. Para atingir a tua saúde. Para afetar você. Por causa de um homem. Eu vejo um homem no meio desse negócio. E talvez você possa dizer assim. Mas eu não faço mal a ninguém. Como é que alguém vai fazer mal a mim? Minha benção. Ninguém precisa fazer mal a ninguém hoje em dia, não. Só basta alguém não suportar a cara da gente. E tem uma mulher que ela está em fúria. A inveja é grande. O ódio é grande. Ela não aceita. Não se conforma. Por causa de um homem. Contra a tua vida. Eu não ia falar isso não. Mas Deus está mandando. Você está entendendo? Essa mulher tem feito todas as formas. Um inferno. Ela tem tentado. Porque tudo tem caído por terra. Mas ela não desiste. Mas ela vai desistir. Aliás. Deus vai parar. Deus vai parar uma mulher. Eu vejo. Olha. O feitiço que foi lançado foi para atacar a tua saúde. Mas se eu te disser que voltou e voltou com força. Se eu te disser. Existe um ditado que se diz. O feitiço virou contra o feiticeiro. Se eu te falar que não é só ela que vai sofrer uma consequência grave por esses dias. Não só ela como quem fez. E como auxiliar de quem. Meu Deus do céu. Eu vejo. É muita coisa. Né? Cabadara sai. Porque existe o quem fez. E existe auxiliar que se juntou para fazer também. Porque uma pessoa só não faz. Existe a pessoa que vai para fazer. Existe a pessoa para fazer. E existe auxiliar para ajudar a fazer. E eu vejo uma foto. Eu vejo uma foto. Eu vejo uma foto tua. E eu vou dizer como é que é essa foto agora. Se tu crê que Deus era a minha vida. Curta esse vídeo aqui povo de Deus. Vai curtindo. Curta esse vídeo aqui. Eu vejo uma foto sua. Que você tem uma foto. Presta atenção aqui. Eu vejo uma foto sua. Que essa pessoa tem mãos. Como se tivesse um verde. Como se fosse uma planta. Um jardim. Alguma coisa assim. Vejo uma foto sua. Eu vejo uns verdes. Eu vejo umas plantas. E eu vejo uma foto sua. E essa foto não é de agora. Essa foto não é de agora. Presta atenção. Essa foto não é de agora. Mas eu vejo que essa pessoa revelou essa foto. Para tentar te prejudicar. Na tua saúde. Por causa de um homem. Agora eu quero que você me responda com toda a sinceridade aqui. Você tem ou não tem uma foto. Como se fosse no jardim. Com uma planta. Eu não sei. Deus está me mostrando verde. Eu vejo muito verde. Eu vejo verde. Eu vejo você tendo uma foto. Como se fosse muita planta. E eu vejo essa mulher revelando exatamente essa foto. Por causa de um homem. Ela está se levantando contra a tua vida. E ela não quer apertar somente a tua saúde. Mas tua vida também espiritual e sentimental. Presta atenção no que eu estou falando. Que é muito sério. Olha aí. Eu vejo essa foto. Que você tem uma foto. Como se fosse um jardim. Como se fosse uma planta atrás. Como se fosse um verde. Eu vejo você. E eu vejo essa pessoa. Essa mulher pegando essa foto. E essa foto não é de agora. E eu vejo que a fúria do inferno está grande. Porque alguém quer te atacar. Na saúde. Na tua vida sentimental. E espiritual. Para você ficar louca. Isso é muito forte o que Deus está falando comigo aqui. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. E Deus me faz revelar aqui. Que você precisa muito de ajuda. Espiritualmente e principalmente. Porque eu vejo como uma prisão. Eu vejo você como uma prisão. Parece que algo lhe aprisionou. Há algo. Que você. Tem momento que você até chora. Pedindo para Deus. Te desaprisionar dessa situação. Eu vejo muitas das vezes. Que você senta. Em uma mesa. E às vezes você chora. Pedindo para Deus. Fazer. Para quebrar isso na sua vida. Porque você tem a certeza. Dentro de você. Que só falta. Somente você fazer isso. Para você. Deus fazer na tua vida. Aí essa mulher. Está fazendo isso. Para lhe trancar. Nessa situação. Que você se encontra. E por causa de um homem. Mas Deus me mostrou algo aqui. Agora. Deus acabou de falar algo para mim aqui. Terrível. Deus acabou de falar algo aqui para mim. Terrível. Eu tenho até medo de falar. Que Deus acabou de falar para mim aqui. Vocês acreditam? Por quê? Porque Deus me mostra aqui um negócio. Meu Deus. Eu não sei se eu falo não. Mas se eu não falar. Eu vou desobedecer. Deus me mostra irmão. 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 Eu vou falar um negócio desse. Que como eu falo outra coisa não. Ai meu Deus. Eu não quero falar não. Deus me mostrou uma coisa aqui irmão. Que eu estou até com medo de falar. Vocês acreditam? Que eu não sei como é que vai ser sua reação aí do outro lado. Porque eu vejo. Uma mulher. Se juntando. Com homossexual contra a tua vida. E eu vejo um balaio tão grande. Em um bar. Meu Deus. Jesus. Eu não queria falar isso não. Não pai. E Deus me fala aqui agora. Esse homossexual. Que você conhece. Você já falou. Eu não sei porque Deus está me mostrando isso irmão. Eu nunca falei uma coisa dessa. Deus me mostra que um homossexual. Com uma mulher. Se juntaram. Eu vejo assim como se fosse um bar. Que eles estão procurando uma forma. Para acabar. Com você. Por causa de um homem. Olha só o mistério aqui. Estou todo me tremendo. E para você saber que Deus está falando contigo. Você sabe quem é. Eu vejo um homossexual com uma mulher. Os dois. Conta a tua vida. Só de pensar que tu deu vazão. De apoiar alguém. De abraçar alguém. De ter contato com alguém. De você confiar em alguém. E você hoje em dia percebe. O que Deus está lhe revelando. E falando para você. O profundo. E eu vejo um homossexual com uma mulher. Se levantando contra a tua vida. Eu vejo um bar. Eles dois sentados em um bar. E mostrando mesmo. Viu? Sua foto. Eles estão vendo. Como se eles estivessem vendo assim. Sua foto. No telefone. Os dois assim. Por que você está falando isso, pastor? Porque Deus falou para mim. Que essa mulher. Por causa de um homem. Tem uma amizade com um homossexual. Que você conhece. Olha só o mistério. É muita coisa. Viu Jesus? Para mim. Se juntando com esse homossexual. Se juntando com esse homossexual. Contra a tua vida. Eu não sei o que foi que aconteceu. O que aconteceu. Mas ele. Mas ele. Né? Está se juntando com essa mulher. Por causa de um homem. Você está entendendo? Porque existe até um homossexual. No meio dessa confusão toda. Que Deus está me revelando. A inveja contra a tua vida. Você está entendendo? Só que Deus. Ele vai agir. Na tua vida. E tu vai ter notícias. Por esses dias. Do que vai acontecer. Um rebolice. Deus estava falando comigo aqui. Que ele me mostra. Ele me mostrou. Como se fosse um cemitério. Bem grande. Numa cidade. Na sua cidade aí. Deus me mostra um cemitério enorme. É no centro de uma capital. Como se fosse uma capital. Eu não sei qual é a capital da sua cidade. Mas Deus me revela. Essa mulher indo até para esse cemitério. E Deus. Manda te dizer. Filha. A partir de hoje. Antes de tu dormir. Ora o salmo 91 comigo. Porque é investidas. Tem sido grandes. Mas nenhum mal sucederá na tua vida. Se tu for assim. E confiar em mim. Assim diz o Senhor na tua vida. Você precisa confiar. Você precisa confiar. Acreditar. E ter fé. Você está entendendo? Eu vejo um homossexual que você teve amizade. O que você falava. Porque você não tem preconceito por nada. Porque Deus está me mostrando isso. Mas é exatamente isso. O erro. Que muitos já falaram que você tem. Você não vê maldade em ninguém. E se eu estiver mentindo. Pode comentar aqui. Pode me escrachar aqui nos comentários. Teve gente que pegou do teu coração. Da tua boa vontade. Da tua humildade. Para se aproveitar exatamente disso. De você. Ah, ela é boa demais. Então vai me aproveitar. Ah, o coração dela é boa demais. Ela é diferente. Ela não é uma pessoa. É, é, é. Como é que fala? Como é que tu fala, meu Deus? Ela não é uma pessoa desenrolada. Para entender a maldade dos outros, não. Eu vou. Tentar estragar ela. Entendeu? Deus falou tudo o que tinha para falar hoje. Olha aqui como eu estou. Todo uma olhada aqui. Porque eu estou. Poder de Deus pegou fogo aqui. Deixa eu te pedir de oração aqui. Que eu quero orar pela tua vida. E hoje de madrugada. Madrugada. A partir das três horas da madrugada. Aproximadamente eu vou estar orando. Que eu estou orando agora de três horas da madrugada. Quatro horas da madrugada. Antes de amanhecer o dia eu estou orando. E hoje eu quero orar pela tua vida. Já curtiu esse vídeo aqui? Você já curtiu esse vídeo aqui? Está aqui as fotos das pessoas. Eu ainda vou colocar mais fotos. No começo desse mês. Vou comprar azeite. Para botar no pote do azeite aqui. Vem muita novidade aí que eu vou comprar. Se preparem. Porque eu vou comprar um monte de coisa. Para fazer a obra do Senhor. Vocês não tem ideia do que Deus está fazendo. Do que Deus vai fazer. Aguarde. Até o dia 21. Deus vai colocar a vitória financeira nas tuas mãos. E depois volta aqui para agradecer. Porque se tu não voltar. Deus sopa o vento e leva tudo. Amém? Ai de ti se tu não agradecer. Porque Deus está me usando. Falando. Se tu receber e não agradecer. Deus sopa o vento. Amém? A gratidão revela o caráter. Não é verdade? Deixe seu pedido de oração. Que eu quero orar pela sua vida. Soberano Deus eterno Pai. Quero entregar agora meu Deus. A vida da tua filha. Do teu filho que está aqui nessa life agora. Com esse telefone. Meu Deus. Ela me assiste. Vai arrancando toda a crise de ansiedade agora. Toda a preocupação e inquietação. Deus amanhã. Deus. Essa semana se inicia. Uma nova semana. E eu creio meu Deus. Que o Senhor falou. Não foi quatro dias. Quatro dias. Dia 21 para o dia 26. Daqui para o dia 21 é quatro dias. Hoje é dia 18, né? E eu creio meu Deus. Que daqui para o dia 21. O Senhor vai colocar a vitória na mão da tua filha. Eu creio meu Deus. Que ela vai dar pulos de vitória. Dentro da casa dela. De uma forma que ela nunca imaginou. Deus. Vai quebrando toda a obra. Vai quebrando todo o mal. E que antes da tua filha dormir. Que ela venha orar o Salmo 91. E venha falar contigo. Porque faz tempo. Que ela não fala contigo, né? Fala com Deus, viu? Tira um tempinho para falar com Ele. Mas vai lá, Senhor. Vem a tua filha que por muitas das vezes se encontra fraca. E muitas das vezes abatida. E sem motivos. Muitas das vezes. Sem entender. Tem dias que ela fica dentro de uma casa. Ou em um apartamento. E muitas das vezes, Deus. Ela fica sem entender que do nada. Chega uma tristeza. Chega como se fosse um vazio. Vai arrancando isso dela hoje. E assim, meu Deus. Eu entregue essa oração nas tuas mãos. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Tem dias que você senta um vazio. Deus me mostra. Eu vejo muitas das vezes. Como se você acordasse. E muitas das vezes você não sente vontade de fazer nada. E eu quero estar orando pela tua vida. Para que você venha arrancar as correntes. Que te prendem muitas das vezes a isso. Mas sabe por que isso acontece? Porque são eles que estão lançando maldição contra a tua vida. Tem gente aí que está torcendo muito. Para que você permita que a tua tristeza te domine. Para que o vazio, os pensamentos te absorvam. E para que você dê totalmente abertura. Para que você venha a desistir. Mas sabe o que você vai fazer? Você não vai desistir. Você não vai se permitir nenhum pensamento. Nenhuma tristeza. Nenhuma crise de ansiedade. Que as vezes bate em você. Do nada. Tudo tem acontecido do nada assim na tua vida. Você pode até acordar bem. Te dizer que você acordei bem hoje. Não sei o que. Quando pensa que não. Eu vejo você sentando em uma cadeira. Do nada você começa a ficar triste assim. Pensativa. Parada no tempo. Pensando nas coisas. E eu creio que o meu Deus vai tirar isso da tua vida. E quando você chegar. Até isso. Lembre-se. O quão forte. Você é. Por ter passado por tanta coisa na tua vida. E estar aqui intacta. Quero te fazer uma pergunta hoje aqui. Você reconhece. Você se reconhece. Que você é uma pessoa forte. Você reconhece. Tudo que um dia você já passou. O que você passou. O que você perdeu. O que você teve que abrir mão. Você reconhece tudo o que você passou. Então tenha orgulho de você. Não desanima não. Tenha orgulho. De você. Você tem que se olhar com bons olhos. Nos dias difíceis. De tristeza. De desânimo. Se olhe de fora pra dentro. E diga assim. Não. Eu já passei por tanta coisa. Eu vou permitir que essa tristeza me consuma hoje? Nunca. Se ocupe. E bota um Alzheimer de amnésia. Na sua mente. De tristeza. De pensar em tristeza na sua vida. Pense na pessoa forte que você se tornou. Pense na pessoa forte que você é. Pense na pessoa incrível. Eu acho que você deve dizer assim pra si mesma. Eita. Teve gente. Que me perdeu. E jamais vai achar alguém igual como eu. Você tá certa. E você deve pensar assim mesmo. Ninguém. Que te substitua. Vai achar alguém igual a você. Que se compare a você. Que não chega nem aos pés. Você tá me entendendo? E é por isso mesmo que você precisa entender. Que você é incrível. E que a mais tarde. Pessoas vão se arrepender. Amargamente. Do que fez com você. E outrora vão até pedir perdão. Mas vai ter que entender que você não é mais a mesma que perdoava. E aceitava. A mesma que perdoava. E permitia voltar de novo pra tua vida. Né? As pessoas acham. Que ao decorrer do tempo. Acham que você vai mudar. Teu posicionamento. Da decisão que você já tomou um dia na tua vida. Ah, um dia eu vou pedir perdão a ela. A poeira vai baixar. O tempo vai passar. Estou em... Alguém tá muito equivocado. Muito enganado. Muito mal informado. Se alguém pudesse perceber. O quanto você mudou. Através do processo da dor. Tomaria vergonha. Era na cara de pensar. Duas vezes um dia. De mandar mensagem pra você. Né? Mas alguém só vai perceber que verdadeiramente você mudou de verdade. E tomou uma posição. Um ponto final. Quando vê que... Mandar mensagem pra você não te afeta mais. Porque você pode até olhar. Mas você vai ignorar. E não vai nem querer saber. Porque isso já não te pertence mais. E não tem coisa melhor na vida. Do que a gente. Não tem mais o poder. De nos permitir. A estar nas mãos de ninguém mais. E quando perceberem que verdadeiramente você mudou. E você não quer mais. Nossa. Vão ter que abrir a boca. E verdadeiramente vão ter que dizer. Realmente agora ela... Tomou realmente a decisão mesmo. Realmente agora... Eu acho que agora não tem jeito mais não. Agora ela não quer um negócio... Agora... Realmente agora... Eu achava que... Que... Que ela tinha só dado um baixa... Como muitas das vezes. Tinha dado um ponto final como muitas das vezes. Voltava atrás. Mas agora tá difícil. Ela não quer. Ela não volta atrás de forma nenhuma. Né? Mas sabe por quê? Porque você compreendeu... E entendeu tudo que você passou um dia. Tudo faz parte. Tudo. Tudo gira em volta da nossa vida. De algo ruim acontecer conosco. Pra que a gente venha... Entender de uma vez por todas. A dar um ponto final de uma vez. É isso mesmo. É Maria, né? Maria... Maria aí... Falou uma coisa muito certa. Não recomeçar tudo de novo. O que um dia você já passou. É muito gratificante. Não recomeçar. Tudo de novo. Talvez tenha alguém que tá aqui... Sente saudade de alguém. Assim tenha um sentimento... Né? De amor, de carinho por alguém. Que um dia... Esteve na sua vida. Mas acredite. Você está muito melhor agora. Saudade vem, bate e vai. Tudo passa. Você tá me entendendo? Deus, Ele quer coisas novas pra tua vida. Que você aproveita as coisas boas. Que a vida tem pra lhe oferecer. Você tem que parar... De atrapalhar a tua felicidade. Por causa de pessoas que já te feriram muito. Não é porque você tá ferida. Não é porque você tá ferida. Que você não pode... Você não pode achar... Que daqui pra frente tudo vai ser a mesma coisa com pessoas novas na tua vida. Você vai agarrando as oportunidades. Se não prestar, vai pulando. É igual uma escada. Pula, sobe, pula, sobe, pula, sobe, pula, sobe. Até acertar de uma vez por todas em algo que você realmente precisa e lhe preencha por completa. Amém? O que vai vir pra você é vinda de Deus. Tá entendendo? Não é algo escolhido por você. Muitas das vezes a gente escolhe coisas que nos machucam. Mas quando é algo de Deus, meu Deus do céu, pode contar vitória e felicidade. Porque quando vem de Deus, acabou-se. E o que vem de Deus é felicidade. A gente escolhe assim porque a gente às vezes faz más escolhas, né? É igual quando a gente vai comprar roupa. A gente vê ali, acha bonito, veste ao decorrer do tempo, dos dias. Veste de novo, a pessoa já nem quer mais. Quando a gente escolhe, a gente toma até abuso. Mas quando Deus escolhe, nossa, você vai ter até o maior gosto de ter. Amém? Curta esse vídeo aqui. Deixa o teu pedido de oração que eu vou estar orando pela vida de vocês. Vou finalizar a live aqui. Dez de sete horas que eu estou aqui, já é... Oito horas? Entendi sete, não foi? Então já estou uma hora de transmissão ao vivo aqui. Glória a Jesus. Amém, meu povo? Se inscrevam no meu canal do YouTube, viu? Pastor, qual é o nome do teu canal do YouTube? José Carlos Fogo Puro Oficial. Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui. Só isso mesmo. Porque todo mundo hoje em dia tem canal do YouTube, né? E eu estou quase chegando a 50 mil inscritos lá. E graças a Deus, o canal do YouTube está monetizado. Vou levantar aproximadamente 100 cestas básicas para ajudar as pessoas na Paraíba. E eu preciso muito de vocês para assistir os vídeos, para assistir as coisas. Porque eu ganho através de visualização, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. O canal do YouTube para vocês verem. Não vai lhe custar nada. Deixa eu ver se dá para virar aqui a câmera. Ó. Espera aí. O canal do YouTube é esse aqui, ó. Chega disso. O canal do YouTube José Carlos Fogo Puro. É esse aqui o meu canal do YouTube oficial, tá, gente? Gente, quem não é inscrito lá, se inscreva, por favor. Quem gosta de mim, quem tem um carinho por mim, tá? Tá lá com quase 50 mil inscritos, né? Estamos em 46 mil aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. E lá tem todos os vídeos, transmissão, tudo, ó. Amém? Comenta aí nos comentários quem que vai se inscrever no meu canal do YouTube quando acabar a live. Qual o nome, pastor? José Carlos Fogo Puro, amém? Não tem erro. A foto está essa aqui, ó. Eu sorrindo. A foto da capa é no monte. Se inscrevam lá no meu canal do YouTube, tá, gente? Quem já é inscrito no meu canal aqui? Comenta aqui para me saber quem é inscrito no meu canal do YouTube. Ore por mim, meu filho, causa. A causa da justiça, amém? Vou estar orando sim, viu, Sandra? Se inscrevam lá, tá? No meu canal do YouTube, José Carlos Fogo Puro. Amém? Só você botar José Carlos Fogo Puro no canal do YouTube. Você não precisa nem ter canal do YouTube. Só basta você entrar no seu YouTube e pesquisar lá. Você vai me achar rapidinho. Não tem como alguém dizer assim, ah, pastor, eu não tenho canal do YouTube, não. Todo mundo tem. Não existe essa pessoa no planeta Terra que não tenha, não. Só as pessoas que moram, né? No meio do mato, né, minha gente? Mas até os índios hoje em dia tem. Deixa eu ver se está chegando gente lá no canal do YouTube. Vou ver agora aqui. Não sei onde é que eu consigo ver. Cadê? Vou finalizar a live aqui. Esse vídeo vai para o canal, tá? Tudo que eu posto nas redes sociais vai tudo para o YouTube. Na verdade, primeiramente, vai tudo para lá. Eu posto tudo lá primeiro. Lá tem um sininho, ativa as notificações, amém? Rosângela, causa da justiça. Estão travadas. Vou estar orando, viu? Deus vai destravar em nome de Jesus. Amém? Curtam aqui esse vídeo. Amém, meu povo? E eu vou finalizar aqui. Hoje eu vou estar orando por vocês de madrugada. Amém? Olha aí, a irmã é inscrita no canal. Marcinha me bloqueou? Como assim? No canal do YouTube? Amém, povo de Deus. Deus abençoe vocês.